Sebrae, especialistas em pequenos negócios, apresenta Aqui está a minha neta, Ana Paula, Clayton, que namora a Ana, tudo começou há tempos atrás Meu nome é Clayton Luiz, então, trabalho com pesquisa há alguns anos, há três anos já Faço técnico em química, estou me formando agora, faço engenharia química E esse mundo realmente me fascina Eu conheci o Clayton num grupo de jovens, que a gente participava, o CLJ A gente já se conhecia de vista, mas a gente não tinha conversado Com a vinda do João, daí começou a fazer essa ligação A gente começou tendo mais contato, porque eu acabava pedindo pra ela pra ir pro João Pra conversar com ela, e daí a gente começou a surgir, né? Aí o Clayton me contou que ele tinha pegado a plantinha do meu avô pra fazer a pesquisa dele Daí que eu comecei a entender o porquê da planta de um lado pro outro Começou por causa dessa teucléia aí, a nossa amizade Um dia entreguei uma semente pra ele e ele começou uma pesquisa em cima disso aí e teve sucesso Há um tempo atrás eu trabalhava numa loja de materiais de construção Eu era vendedor na loja, eu atendia N clientes E um desses clientes era o seu João Fir Ele veio com uma semente Eu comecei a analisar essa semente, foi então Quando o João me deu, ele comentou Quando eu questionei se tinha algo de importante na ela Ele acabou comentando que alguém utilizava ela pra fazer algum chá Quando ele me entregou, eu achava que era uma árvore Tipo assim, primeiro uma árvore tradicional Que nascesse semente e tudo mais, viesse uma fruta dela, alguma coisa assim Aí quando eu comecei a perguntar pra ele Que ele começou a falar que a planta, ela ficava em volta da árvore Que ela ficava subindo como se fosse parecida uma cobra Fiquei assim, o que será que é isso? Será que é mesmo toda essa planta? Ou ele tá vendo alguma coisa diferenciada? Aí ele pergunta, não, vai lá e olha A Etiocleia, hoje, ela tá desse tamanho Quando eu comprei esse sítio, era uma mudinha pequena Fiozinho, a cruzura de um dedo Até quebramos ela por descuido Depois eu trouxe ela pra essa árvore aqui E ela foi subindo Levou uns três anos pra ela produzir frutos, né? Eu até nem imaginava que fosse tipo uma trepadeira que nem essa Eu achava que era uma árvore Quando eu via aqui todo esse emaranhado de coisas aqui Que até então eu brincava com ela, não? Ficava estudando, né? Inclusive, quando ele começou a pesquisa, ele pediu licença Para mim, dizia, tá liberado Vai lá, pega as folhas, o que tu precisa E tá lá pra usar pra sua pesquisa, né? A receptividade dele foi bem interessante Foi uma receptividade bem legal Porque realmente ele apoiou a ideia Foi junto com ela, foi crescendo junto com o projeto de Eocleia Então essa aqui é a Eocleia violácea É a planta que a gente estuda, então É conhecida assim pelo João, como ele apresentou por castanha Então é por castanha que eu consegui chegar nesse nome Consegui chegar na Eocleia violácea Eu conheci o Cleito ano passado Em agosto, quando eu entrei aqui E ele tinha umas ideias E a gente sentou, começou a conversar Ele gostou Daí a gente começou a trabalhar na Eocleia Desde o início rolou uma grande afinidade entre nós Tanto nas aulas que ela fornecia Então a gente acabou se achando, se encontrando nesse mundo Se encontrando nesse meio E fazendo essa parceria que é bem legal mesmo A minha pesquisa, eu acho que o grande objetivo que eu tenho com ela É atingir mesmo o problema que ela se propõe resolver Que é a questão de produzir um energético Que tenha condições mais aceitáveis de uso Que a gente consiga utilizar ele Tendo aquela capacidade de ter uma energia Sempre dedicar no nosso organismo De disponibilizar esse tipo de bebida para mais pessoas O grande problema da cafeína que ela tem Que a gente acaba consumindo em excesso durante o dia Durante o tempo E depende de pessoas que não podem Porque elas têm certos problemas E não podem tomar a cafeína Porque começa a largar o coração Dar certos batimentos cardíacos Então, ao trocar a cafeína dessas bebidas E colocar a teofrina Que é a substância muito próxima à cafeína A gente vai estar beneficiando essas pessoas que têm problemas Que não vão poder estar ingerindo bebidas energéticas Vão poder consumir Porque a substância que está aqui dentro dela Não vai dar esses efeitos colaterais como a cafeína Então a semente Que era um artesanato Tem muito para nos provar e para nos dar Não é benefício Então vale a pena a pesquisa Então tem muito mais a ser pesquisado ainda E esse substrato branco aqui Que é o que importa para as nossas análises Importa para as nossas amostras Ela que contém os compostos De início tudo é aquela questão de estar sanando curiosidade Porque todo ser humano é curioso Eu me julgo ser bastante curioso Eu acho que tu ativa tua energia de novo Tu tem um contato com aquele mundo externo Aquele mundo de fora Então bota mais energia Bota mais um pique Mas quando tu chegar no laboratório Tu conseguir estar analisando Conseguir estar trabalhando Então é uma união de duas coisas que eu gosto Eu sempre gostei da natureza Sempre gostei de estar dentro dela Estar caminhando E unindo também ao meu trabalho A minha realidade O meu foco Que é o trabalho dentro do laboratório Ele que buscou Ele que tinha criatividade De querer saber mais dessa planta Então ele vai lá Ele cuida Ele poda Ele seca Ele quebra Ele macera Pelo desenvolvimento desse trabalho dele aqui Ele foi Ele foi escolhido para ser o diretor regional da Britec Que é ciência e tecnologia Eu procuro pelo menos incentivar ele Quando ele vai para as feiras ou alguma coisa assim Eu acho muito legal Porque ele conhece gente nova Ele fica muito feliz Eu acho que a feira É realmente aquilo que É onde se encontra todas as ideias É onde se encontra todo o nosso universo da ciência É onde tem a oportunidade de a gente mostrar O nosso trabalho Mostrar a nossa ação Que a gente faz durante Às vezes anos Às vezes meses A gente está trabalhando Então é ali que a gente está para mostrar E colocar a amostra O nosso conhecimento A nossa análise A nossa pesquisa em geral Tanto que ele faz palestras hoje De motivação Para os alunos do ensino médio Para motivá-los a fazer pesquisa Que com a pesquisa Ele conseguiu muita coisa Ele está sempre motivado Pensou em pesquisa Está lá o Cleito E esse menino vai longe Empreender é conseguir tirar De ideias simples De ideias que a gente A gente pode ter assim Do dia a dia De facilitar algum processo Facilitar alguma coisa na vida Porque a gente tem que estar ali pesquisando Para poder estar investindo Para poder estar trabalhando Para poder estar construindo Alguma coisa que possa gerar frutos Que possa gerar lucros Que possa gerar N atividades para o ser humano Lá em casa o Convive São todos de origem alemã A gente tem o alemão Como nosso dialeto A nossa conversa Às vezes durante o dia Durante a noite Numa roda de timorão É em alemão O que eu tentei dizer Em alemão ali antes Foi que a planta que eu estou estudando Ela tem o potencial De conseguir ajudar Mais seres humanos E esse é o meu maior objetivo O meu maior incentivo Em estar trabalhando Poder pesquisar coisas Poder pesquisar materiais E assim criar produtos Que vão poder auxiliar o ser humano Na sua vida No seu dia a dia Na sua saúde Como eu gosto de dizer Eu não chamo às vezes De projeto de Ocleia Mas eu junto também De família de Ocleia Porque por causa dessa semente Eu consegui inúmeros contatos Inúmeras pessoas Que eu acabei conhecendo E eram pessoas incríveis Como a primeira pessoa Que me demonstrou O senhor João A família dele toda E realmente Ela traz sorte Porque tudo que eu conquistei Com ela Todos os amigos que eu fiz Todos os prêmios E eventos que eu participei Foi por causa dessa semente Então pra mim Ela se tornou um amuleto Um amuleto que com certeza Eu vou levar pra muito tempo E em muitos lugares comigo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Uma parceria Sebrae. Especialistas em pequenos negócios.